Olá, Guarulhos! Hoje nós estamos numa edição especial do Giro da Semana, diretamente aqui da Bienal do Livro, no Parque Transguarulhense. Então vamos às notícias. Acompanhado pelo ministro da Habitação, Alexandre Baldi, e pelo secretário municipal de Habitação, Fernando Evans, o prefeito Guti entregou 400 novas moradias nas regiões do Pimentas e do Bom Sucesso nesta quinta-feira, dia 29. Foram 100 unidades no Jardim Triunfo e 300 no Jardim Centenário, viabilizadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. As famílias contempladas eram todas moradoras da cidade industrial Satélite de Cumbica. Mais de 250 pessoas participaram no Adamastor da décima Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às Violências, que foi encerrada nesta quarta-feira, dia 28, após dois dias de muitas atividades. O evento foi marcado por debates nos principais eixos temáticos e foi feita a escolha dos delegados que irão representar o município nas conferências regional e estadual. A Prefeitura de Guarulhos abriu concorrência para a contratação da empresa especializada em obras para a transformação do PA Paraíso em UPA. A medida foi publicada no dinheiro oficial desta quinta-feira, dia 29. Os editais podem ser obtidos no portal da Prefeitura, no link Licitações Agendadas. Fechada em dezembro de 2017, por determinação do Ministério Público, que atestou condições precárias e perigosas, a unidade passará a oferecer assistência mais qualificada à população. Encerramos aqui as notícias do Giro da Semana, mas não deixem de curtir a Bienal do Livro de Guarulhos aqui no Parque Transguarulhense, que vai até o dia 9 de dezembro. Ou seja, você vai ter muita oportunidade de aproveitar muita cultura, muita diversão, muita atividade. Não percam! E um bom fim de...